Descendo o Manito, Suiânio e Sul Fui rever as selvas do Parque Xingu Oitei bem segura, Aigar o Sul Tabeiro de Jala, Curumi e Azul E os Caiapós, os Curicuris E os Salomãs, e os Trumaís E os Coroados, os Sábanes E os Tapaionas, e os Minguês Xavantes e Parecís Descendo o Manito, Suiânio e Sul Fui rever as selvas do Parque Xingu Oitei bem segura, Aigar o Sul Tabeiro de Jala, Curumi e Azul E os Mamandês, e os Pariris Os Tucarramãs, e os Caiapis E os Calapalos, as Jururés Lembrei dos Guatós e dos Guaradis Jurunas e o Alapitis Descendo o Manito, Suiânio e Sul Fui rever as selvas do Parque Xingu Oitei bem segura, Aigar o Sul Tabeiro de Jala, Curumi e Azul